Olá, galerinha, sou o professor José Nilson, professor de Química, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma questão comentada de Química do Enem 2023. Vamos lá comigo na tela. Essa questão, pessoal, é a questão 112, lá do Caderno Amarelo, e ela diz o seguinte. O descarte de detergente comum nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Então, esses micro-organismos aí, eles não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. E isso daí ocasiona um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Aí vocês observam embaixo do texto a fórmula estrutural desse tensoativo, a composição do detergente. O que a questão quer? Qual modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável? Então, aqui nós temos que observar qual modificação que nós vamos ter que fazer nessa molécula para que ele se torne biodegradável. Aqui, se vocês prestarem atenção, lá na questão, ele fala que os micro-organismos presentes na composição desse ecossistema, eles não conseguem quebrar as moléculas ramificadas. Então, por isso que eu até destaquei a palavra ramificação, porque essa é uma palavra-chave que vai te entregar, então, a resposta da questão. Então, observa as alternativas e veja qual delas que vão tratar aí das cadeias ramificadas. Então, vamos lá. Alternativa A diz, retirar a parte polar da molécula. O que seria a parte polar? Quando eu estou tratando de hidrocarbonetos, que é essa parte aqui de cima da molécula, você tem uma parte apolar, não interage com a água. E, logicamente, a outra parte, que é a de baixo, onde tem o enxofre, vai ser a parte polar. Se eu retirar somente a parte polar, isso daí vai tornar biodegradável? Não, porque a cadeia ainda continua ramificada. B, eliminar as insaturações no anel aromático, que é esse anel benzênico aí. Se eu tirar só essas duplas ligações, vai tornar a cadeia biodegradável? Não vai. C, trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Deixar essa molécula neutra aí também não vai fazer, pessoal, com que ela seja biodegradável dentro dessas condições aí dos micro-organismos. D, alterar o grupo aniônico por um grupo cationico, da mesma forma que a C não pode ser, a D também não pode. E a E, modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. Então, aqui que vocês vão observar, que eu circulei, são as ramificações. Nós temos seis ramificações. Então, para deixar essa cadeia biodegradável, eu teria que substituir e tornar uma cadeia normal, uma cadeia reta. E aí sim, nosso gabarito, então, a alternativa correta é a letra E. Então, essa foi mais uma questão de química. Espero vocês para outras aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.